Só para! Todos os episódios se escoxam para sempre! Esse episódio você pode se acusar de você para sempre! Para sempre! Tocca tá parte do outro cilocín! Só que... Só que... Já está tão�quitinha! Um, deve ser que tá do... Ok... Ainda que eu tenho que fazer isso! Eu não tenho que colocar mais algumas coisas. Uma das... Essas duas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não vai falar de foto... E aí, por que nos ocli? Pronto... Dê, 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 dê... Ai ai! Vamos ver como está. É como é ver lá. Lá 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 lá... Lá 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 lá... So, é? Cê caro! Aqui, gente! Ffff, ffff, ffff... Essa não. O que nós vamos fazer? Essa não. Não, vem aqui! Aaaaaaah! Eu sei que você vai fazer! Você vai fazer! Tá bom, tá bom! Tá difícil! Aaaaaaah! Estamos fora! Estamos fora! Estamos fora! Aaaaaaah! Não, 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 não! Até a porta da casa! Tchut, 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 tchut! Ah não! O que que nós vamos fazer? Tchut, 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 tchut! Tchut, tchut, tchut! Tchut, tchut, tchut! Tchut, 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 tchut! Tchut, tchut! Acho que ia ser! Acho que vou ver! Tchut, tchut! Eu vou... Obrigado! 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 Eita! Pera aí, lindino! Me erro! O perda, gente! Obrigado pelo me salvar Linha águia Pronto, qual vai você estar? Pronto, entramos A casa toda está salva Para aquela planta Vamos fazer o fim Não, na verdade não vai ter fim Mas é só o teu fim Peraí, gente Peraí Como você, eu fui Fui, fui, fui Fui, fui, fui Fui Fui